Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? O 4-5-1 tem uma grande vantagem, que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita e, claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro, um em atacante e um atacante, enfim, você pode formar do jeito que quiser. Mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Sarrar. Sarrar. Tentou o passe. Sarrar. É, agora ele apanhou da bola, hein? Que beleza, perdeu a jogada. Errar é humano, mas nem que havia outra hora para o cara pisar na bola como ele fez agora. Ele mandou a bola para a frente. Passe para a frente. O time conseguiu o contra-ataque. Passou pelo marcador. Aí, tentou a metida de bola. Olha ela lá dentro. Por cima. A subiu. O lugar estava certo, mas a cabeçada foi errada. Gana. Um monte de jogador dentro da área e meio assim fez o gol. Para a próxima vez, é melhor botar os cones mesmo por lá. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Olha só, Milton. O cupos laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É a base. É jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Vem o passe. A bola passou. É tiro de meta, meus amigos. Carrinho limpo na bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Mandou ela para frente. O placar continua o mesmo, hein? Zero a zero. Aí. Procurou alguém ali na frente. Que se... Chutão para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Partei. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Lançamento por entre a defesa. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Mandou a bola para frente. O assistente levantou a bandeira, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Ai, oh! Que defesa! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Medida de bola por cima. Bola enfiada entre a marcação. Mandou lá para o ataque. Fim do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou adversário jogar. E, por enquanto, está controlando bem a partida. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Vamos para o jogo. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Ai, oh! A metida de bola. Jogou. operWhite. Jogou. Imagina só se ele fura essa bola Opa, que presente para o adversário Jogou na frente para ver o que dá Fez o lançamento para frente Aí, procurou alguém ali na frente O Rie Ainda esperando para narrar um golzinho hoje Zero a zero A equipe ganha o lateral Chegou a hora da substituição Zaha O Rie Vou contar a coisa para você Esse joguinho está enjoado, hein? Zero gols Abriu o jogo pela ponta Opa, é falta dele O treinador, o Dalai Lama Todo mundo fica irritado com esse lance Tanta gente na área e o cara cruz errado Substituição, vai ter sangue novo em campo Asamoah Asamoah O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução O Rie Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Está marcada Excelente antecipação E vai receber o cartão amarão E vai receber o cartão amarão Asamoah Asamoah E vai receber o cartão amarão A hipergente nova entrando em campo É, quando o gás acaba É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não Bola enfiada entre a marcação Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte Não sei Mas eles parecem Não tem dúvida nenhuma A falta está marcada Ele estava esperto no lance, hein? Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Meteu a bola para frente Chegou bem, recuperou a bola Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Uma balada direto para o gol Olha que cruza Saltou e tocando cabeça Tocou bem de cabeça Bem que o gol alvo Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tiro com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se continuar ainda mais A costa do Marfim Colocou o sangue novo em campo E o treinador manda dois novos jogadores a campo Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Ergue o braço, o árbitro termina a partida Só o goleiro E o treinador manda dois novos jogadores a campo